Outras coisas é sobre a configuração de toda a parte de rede para poder habilitar que um cliente consiga conectar no seu database. Então o DBA é realmente responsável até mesmo por configurar o listring, as portas, os service names, enfim, toda a forma de conexão para que realmente o seu banco esteja acessível. A parte de startup shutdown, essa é a responsabilidade do DBA, a parte de gerenciamento do storage, gerenciamento de usuários e segurança. Quando a gente fala de usuários e segurança, infelizmente é um ponto que muitas vezes isso é pouco olhado. Então muitas vezes existe uma grande brecha de segurança e que muitas vezes devem ser verificados realmente garantindo que as informações do seu banco de dados realmente estejam seguras. Muitas vezes você tem aquela falsa sensação de segurança por ter os seus dados dentro do seu data center, mas as portas do seu data center estão abertas. Então as senhas são senhas facilmente mapeáveis, senhas padrões, onde realmente não existe uma política mínima de segurança de troca de senhas e até mesmo de criptografia, coisas mais avançadas a nível de segurança. Então os dados realmente são coisas muito importantes que você tem que pensar nessa responsabilidade do DBA com relação a essa parte de segurança.